Entrevista? Vamos sim. Então vamos lá, o Jornal da Rede Alespe vai falar agora com Raul Vicentini. Ele é diretor de habitação do Detran São Paulo. Ele nos fala sobre o Detran autorizar a retomada das aulas teóricas presenciais nos centros de formação de condutores. Bom dia, Raul Vicentini. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Raul, como será esse retorno? Terá algum esquema de segurança? Bom, primeiro que o Detran gradativamente tem voltado com os serviços. O setor do CFC foi um setor muito penalizado nesse tempo de pandemia, mesmo porque boa parte das fases do processo de habilitação, ele comporta aulas presenciais, a presença física das pessoas dentro dos CFCs. E nesse momento, o Detran passa por um processo de transformação. Primeiro, na integração e agora com o Poupa Tempo, em vários serviços, não só na forma digital, através da sua aplicação do Detran e também do Poupa Tempo, mas também no atendimento presencial. Então, nesse momento, nós estamos retornando com as aulas presenciais de primeira habilitação. Nós tivemos aí um contingente de uma demanda represada de 50 mil alunos que iniciaram o processo de primeira habilitação e que, neste momento, acabaram com seus processos paralisados por conta da pandemia. Então, nós estamos retornando. Primeiro, voltamos com as aulas práticas, com o exame prático, seguindo todo um protocolo sanitário com relação aos cuidados de higienização de veículos, de utilização de álcool gel, máscaras, de preservar também os locais, os circuitos de exames práticos. E agora, nesse momento, de forma com que o aluno, o candidato a condutor tenha uma alternativa, nós iniciamos primeiramente com as aulas remotas e aí sim, quando você fala na questão de segurança, nós temos todo um aparato técnico para poder usar a tecnologia para empreender a segurança no processo. Então, nós temos um reconhecimento facial da imagem do cidadão, da imagem de quem já tem o registro na base do IRGD ou mesmo na base do DETRAN. E agora, com o quantitativo reduzido, retornamos nos ambientes dos CFCs com as aulas presenciais, comportando aí 30% da capacidade das salas de aulas dos CFCs. E como serão as provas? Agora, então, já o senhor falou da volta já presencial de um percentual ali em sala. As provas serão, então, feitas no local, nas escolas, ou elas também podem ser feitas de forma virtual? Bom, primeiro que nós fizemos toda uma preparação das unidades para receber também os candidatos para as provas teóricas. Então, as unidades aqui da capital do Poupatempo, tanto a unidade Cé, a unidade do Itaquera e a unidade da Lapa, nós temos, e também da unidade de Santo Amaro, nós temos os locais de prova. Então, existe ali a sala de prova para poder absorver esse aluno que vai ter que concluir uma fase do processo, que é o ensino teórico com a prova teórica. Como nós temos uma demanda reprimida no que diz respeito ao processo de primeira habilitação, nós autorizamos também os CFCs a realizarem as provas. Nós fizemos uma portaria que autoriza com toda a segurança, não é de forma remota, é de forma presencial, ele vai até o CFC. Você tem ali também o monitoramento das aulas e das provas. No monitoramento das provas, você faz o reconhecimento facial a cada tempo, no momento que ele está preenchendo ali as questões, que são de múltiplas escolhas. Então, todo candidato, ele tem que acertar naquele momento 70%, são 30 questões, e você tem um aparato de segurança, como nós aqui, no momento que ele vai fazer a prova, com uma blindagem, inclusive, do equipamento, e o monitoramento para reconhecer a facial do candidato, e ele faz a prova também no ambiente do CFC. Então, é uma forma que a gente criou para poder fazer com que as pessoas tenham essa condição, de acelerar o processo, já que muitos já estão paralisados durante algum tempo, e foram penalizados por conta disso. Todos aqueles candidatos a condutores que iniciaram o processo antes do dia 19 de março, tiveram o processo interrompido, e agora eles vão ter a oportunidade de retornar com esses processos e concluírem a sua primeira habilitação. Raul, já existe alguma previsão de quando vai se voltar 100% à normalidade, quando as aulas voltarão ao normal, e de uma forma a facilitar para todo mundo? Bom, primeiro, a gente tem uma preocupação com relação à questão sanitária, a questão da disseminação do vírus. Nós estamos fincados aí com toda a programação de retorno, toda a retomada, com base no plano de São Paulo. Então, nós estamos agora, o estado de São Paulo conseguiu permanecer nessa semana, entrou agora toda em fase amarela. Então, isso já é um avanço no ponto de vista, nós avançamos muito no que diz respeito à questão da disseminação do vírus, da estruturação da rede pública de saúde para poder comportar essas questões de saúde mesmo, de atendimento. Portanto, a cada fase que nós vamos passando, é mais um momento, primeiro, de comemorar, de avançar, e de aumentar o quantitativo das pessoas a serem atendidas. Nós começamos aí no poupatempo com 30% e agora a ideia é que se tem que a gente possa aumentar gradativamente a partir do momento que as outras fases vão chegando, como a fase agora verde e depois a fase azul, até que a vida se volte, volte à normalidade. Já se percebe a procura por novos alunos nesse período já de início de flexibilização? Olha, nós temos só no pré-cadastro, e daí eu vou dizer um dado interessante, que nós conseguimos fazer com que o cidadão, ele faça a sua matrícula sem a necessidade de ir até o posto de coleta do poupatempo, a unidade do DETRAN, nós tivemos, nesse primeiro momento, 130 mil pessoas que solicitaram o ingresso da sua matrícula, do seu cadastro para o processo de primeira habilitação. E aí nós tínhamos mais 50 mil parados que agora estão concluindo. Então, vários desses candidatos já concluíram nos últimos dois meses esse processo. A tendência que se tem é que aumente, mesmo porque nós temos aí uma quantidade de primeira habilitação, algo em torno de 40 mil novas CNHs, que são as PPPDs, que são as CNHs, as permissões do direito de dirigir, por mês. Então, na medida que nós tivemos aí cinco meses parados, a ideia que se tem é que nós temos aí uma demanda de 250 mil candidatos a condutores que retornaram e voltaram com o processo, sem contar aqueles que tinham paralisado. A procura é muito grande e por isso que nós temos que ter essa cautela, uma cautela de praxe, uma cautela de estilo, para que a gente possa realmente conter, primeiro, a aglomeração dentro das unidades, porque não é só o processo de habilitação e de primeira habilitação. Nós temos vários outros serviços nas unidades do Poupaté e do DETRAN, na área de veículos, mesmo na área de CNH, nós temos aí a renovação, nós temos a segunda via, e tantos outros processos, suspensão, cassação, enfim, e outras atividades que requerem a presença física. Raul, a nossa entrevista vai continuar, tá? Eu só preciso te interromper nesse minutinho, porque a partir de agora a transmissão, então, acontece do Ato Solene Projeto, Advogado Amigo da Criança, e você assiste o Jornal da Rede Alespe pelo nosso canal no YouTube. E a nossa entrevista, então, com o Raul, continua. Eu queria que você, então, continuasse essa linha de raciocínio, em que você comenta os outros serviços, então, do DETRAN. Bom, primeiro dizer que o DETRAN tem se esforçado muito nesse processo digital, a facilidade para que as pessoas fiquem em casa, e tenha facilidade mesmo de, até através da aplicação do DETRAN e do Poupatempo, nós temos os canais que o cidadão pode entrar pelo dispositivo celular, fazer o seu agendamento, ou as transações na área de veículos e na área de habilitação. Vou dar dois exemplos aqui, dentre os vários exemplos que temos, nós temos aí 64 serviços digitais. E agora, com o Poupatempo, nós vamos passar dos 140 serviços. Então, são muitos serviços à disposição da população. Um serviço que entrou agora recentemente é o da renovação simplificada, onde o cidadão vai no portal, ele consegue agendar dia, hora marcada, no médico, ele é direcionado de forma aleatória, e lá ele faz o reuso da biometria, e com esse reuso da biometria, ele consegue renovar a sua CNH. A partir do momento que o médico transmite os resultados do exame, ele recebe lá um token digital, que é por SMS ou por e-mail, e ele consegue baixar no seu dispositivo celular a aplicação digital da CNH. Da mesma forma, o CRLV, que é o documento de licenciamento. Hoje o cidadão não precisa ir até o balcão do Poupatempo, e nem ao balcão do DETRAN. E daí, é bom que se diga que nós tiramos praticamente 30% de pessoas que iam diretamente no Poupatempo por conta desses serviços, tanto de renovação quanto do CRLV. Só do CRLV, nós retiramos 13% do quantitativo de pessoas que iam presencialmente fazer a retirada do balcão. Hoje o cidadão pode compartilhar essa aplicação no seu dispositivo celular, e ele pode, inclusive, compartilhar com outros membros da família que fazem uso comum do veículo. E, além disso, ele consegue imprimir esse documento, que vem com QR Code, numa folha de sulfite de dentro da sua casa. Então, ele não tem mais a necessidade de ir até o balcão e pegar aquele documento, que popularmente a gente tem aquele documento verde, o documento do licenciamento, que era preenchido em papel moeda. Com esse documento, é um documento oficial, e ele pode fazer o uso dele, se for parado numa blitz, numa operação policial, ele pode apresentar, e ele é válido como um documento oficial. Raul, nesse momento de pandemia, a gente encontra muitos pontos negativos, lógico, por conta da doença, contaminação, mortes, porém, a gente acaba vendo que muitos paradigmas foram quebrados, inclusive este da tecnologia. É um legado? Você acha que é um dos legados que a pandemia vai deixar para nós, um legado positivo? Essa questão da tecnologia e também diminuir até o tempo que se gastava. Tudo bem que no Poupa Tempo já se tinha ali um tempo mais otimizado, com o horário marcado, vários atendimentos no mesmo lugar, mas agora ficou ainda mais fácil. Não tem dúvida. Eu acho que o legado da pandemia é justamente, quando a gente fala do novo normal, esse novo normal é justamente atar as relações comerciais, as relações de cidadania, e aí eu não digo nem só com relação ao Detran, mas o mundo tem mudado de uma forma geral. Hoje as pessoas estão utilizando mais os meios digitais para poder resolver seus problemas. Os bancos, o sistema financeiro, está digitalizando com o maior... E esse processo de avanço foi muito, nesse período da pandemia, foi assustador do ponto de vista das transformações. E o Estado também, como o governo, o governo de São Paulo, o Detran, o Poupa Tempo, tem que também ser a vanguarda disso. Nós temos que dar esse exemplo. É importante que se diga que foi um processo de muito trabalho, de muito esforço do Detran e do Poupa Tempo para poder fazer toda essa integração, mas ainda é por recorde. Até por conta desse legado da pandemia, nós conseguimos fazer com que muitos dos processos fossem digitalizados. Então, isso veio para ficar. É um movimento irreversível do ponto de vista do avanço. veio para facilitar. E é evidente que daí as pessoas podem realmente, às vezes, contraditar e, às vezes, questionar, porque ainda nós temos que ter uma preparação. E aí é uma questão cultural. De você conhecer a ferramenta, de ter a usabilidade dos processos. Em algumas regiões do Estado de São Paulo, e mesmo o Estado de São Paulo sendo o Estado mais rico da federação, nós temos problemas de conectividade, nós temos ainda problemas de acesso à internet. O cidadão ainda não tem um pacote de internet que ele consiga realizar todos os seus serviços de forma individual. Isso nós estamos avançando para dar essa condição. Então, esse é um momento que a gente vai ter, não só na área do trânsito, mas na área da educação, no comércio, nos serviços, de dar essa condição para que o cidadão consiga, primeiro, operacionalizar. Segundo, ter uma condição de se conectar. Isso é muito importante. Nós temos dispositivos de aparelho celular que ainda, a maioria, são obsoletos do ponto de vista de você colocar uma aplicação, você baixar um aplicativo, o aparelho não tem memória. Nem todas as pessoas têm essa mesma condição. Mas, assim, nós estamos em um processo de avanço. É evidente que quem não tem, eu vejo muito no caso do CRLV, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, ele é bem didático do ponto de vista de realização do serviço, mas pede ajuda para o vizinho, pede ajuda para um parente, e as pessoas vão se habituando cada vez mais nos processos digitais. E o futuro, com certeza, vai ser o futuro da tecnologia, onde as pessoas vão ter essa condição. E também desburocratizar. As pessoas, eu sei que muita gente gosta de fila. Eu vejo lá pelo meu pai, meu pai adora uma fila, gosta de fila da lotérica, fila do mercado, e as pessoas têm que saber que esse momento da fila é legal, porque você conversa, troca uma ideia, mas que não vai ser necessário você ter aglomeração de pessoas e a todo momento, para poder realizar um serviço que pode ser pelo seu computador, da sua casa, pelo seu celular. Raul, excelente. Saiba que não é só o seu pai, viu? Raul, Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran São Paulo, eu quero agradecer bastante a sua presença aqui no Jornal da Rede Alespe, hoje pela manhã. Obrigada, Raul. Eu queria agradecer a vocês primeiro pela audiência, pelo trabalho profissional de vocês, me colocar à disposição da Rádio Alespe, dizer que a Rádio Alespe vem cumprindo um papel muito importante de bem informar as pessoas, e o Detran, o Poupa Tempo, o Governo de Estado, fica à disposição de vocês, para poder fazer com que essa informação chegue de forma correta, de forma precisa, então nós ficamos aqui à inteira disposição sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, bom dia. Nós agradecemos, um bom dia de trabalho. Obrigado.